Música Partido UDT, PUDD no frente mudança, se dá o que há noem atual colegação e a lição parlamentar, Tinané. E a quarta semana, Presidente da República, José Ramuzhortan, que consulta o Partido Político Sira-NB, que está no assento e no Parlamento Nacional, que decreta o calendário de eleição parlamentar, Tinané. Fui no encontro, se vê o Estado, líder do Partido Político Sira-Russi, Partido União Democrática Timorãense, Partido União Democrática Timorãense, no frente mudança, se dá o que há noção parlamentar, Tinané. Mas se dá o tempo, quando a colegação ou a lia do Sira, também se vê o Estado, que se dá o que decreta o calendário de eleição parlamentar. Nós preparamos sempre, e a base, nós começamos, e nós ganhamos a eleição mais dia, mas será possível nos dias. E nem ter uma menina, depois nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos adiante a situação. Depois vamos decidir. Se está o presidente, decreta-te, aí vamos decidir. Péu-de-de pronto, também, amém, lor-loram, lau-rela. Sobre a colegação, Péu-de-de, se dá o que nós, então, a boate da colegação depende, vai ficar o mal. Se ficar, se a comunicação política acontece, ela acontece quando vai vir, então vai ficar o mal, então vai ficar o mal, então vai ficar o mal, então vai ficar o mal. Então vai ficar o mal, então vai ficar o mal, então vai ficar o mal. A gente vai ficar o mal, então vai ficar o mal, então vai ficar o mal. Tire lei eleitoral para o Parlamento Nacional nº 1, bararim do anem, loram do anulo resenvalo, fulho em dezembro, artigo 11 resenrito, quando o presidente da República marca a eleição, ha fã-feira o governo no partido político Sira, nem berreta na sento e o Parlamento Nacional. Presidente da República se decreta a data de eleição parlamentar, pelo menos loram do anulo nulo antes, cai a caso de solução, pelo menos loram do anulo antes. Ader to Simenis, bem-vindo Simenis, Jemen